Olá, meu nome é Michelle Brito e essa é a décima quarta videoaula, onde eu estou mostrando passo a passo de como construir um blog com Spring Boot e também fazer o deploy dessa aplicação na AWS Elastic Beanstalk. Bom, então na última aula eu mostrei para vocês como criar uma conta gratuita na AWS, como criar chaves de acesso e também que a gente precisa fazer o download e instalação do AWS Cree. Então, considerando que todos esses passos já foram feitos, já foram realizados e o ambiente já está pronto, a gente então pode começar esse processo de deploy da nossa aplicação na AWS Elastic Beanstalk. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui na minha aplicação dentro da IDE e abrir o terminal. Então, eu estou na pasta raiz da aplicação, a primeira coisa que eu preciso fazer é criar um app dentro da AWS. Então, eu vou utilizar o comando ebinit. E a primeira coisa que ele me fala é para mim selecionar uma região. Por default, é a região west-west, então eu vou utilizar este default. Em seguida, ele me fala para selecionar qual aplicação eu vou utilizar, porque neste caso já tem uma aplicação que se chama Blog lá dentro da AWS. Só que eu não quero vincular essa aplicação que a gente está fazendo aqui com a que eu já tenho lá. Então, eu vou escolher a opção 2, criar uma nova aplicação. Agora, eu tenho que entrar com o nome dessa aplicação, né? Ele já até me sugeriu aqui CodeBlog. Qual que é a plataforma que eu vou utilizar? No caso, aqui a gente está utilizando o Java, né? Então, eu seleciono a opção 13. Qual que é a versão do Java? Eu vou utilizar o Java 8, a opção 1. E aqui eu vou colocar sim para SSH. Então, aqui ele me fala para criar uma chave de acesso ou já utilizar a que eu tenho a AWS eB. No caso, eu vou já selecionar a opção 1 e pronto. Agora, eu vou vir aqui no console da AWS, onde eu já estou logada. Vou atualizar essa página e ver se a gente conseguiu criar uma aplicação. Então, olhem só. Já apareceu aqui a minha aplicaçãozinha CodeBlog. E se eu vier aqui na aplicação, aqui no diretório raiz, eu posso ver, olha, que foi criado um diretório que se chama .elastic beanstalk. E aqui dentro a gente tem um arquivo que se chama .config com as variáveis que a gente definiu na criação desse aplicativo. Como, por exemplo, o nome, CodeBlog, a chave que a gente utilizou, a plataforma, a região, entre outras informações. Bom, então agora a gente já criou esse app na AWS. O próximo passo é criar o nosso banco de dados Postgres. Para isso, eu vou voltar aqui no terminal e eu vou digitar o seguinte comando. EB create traço traço scale 1 traço db. Aí eu vou passar o traço db.engine.postgres e o traço db.i eu vou determinar que é o db.t2.micro, que é a infraestrutura. Eu vou deixar para vocês aqui no comentário desse vídeo esse comando para que vocês então possam criar o banco corretamente. Vou apertar enter, então, para que esse banco seja criado. Então, aqui ele me pede para entrar com um nome, ele também já sugere o nome. CodeBlog, traço dev. Aperto enter. Aqui ele me fala para entrar com a DNS, ele também sugere que o default seja este. Aqui eu vou selecionar o load balancer, qual que vai ser o tipo, vai ser application, então eu vou escolher o número 2, que é a opção 2. E aqui ele fala se eu quero habilitar o spot fleet. Eu não vou habilitar no momento, não. Agora, ele me pede para eu entrar com um username do rdstb. O default é root, mas eu vou utilizar, no caso, o nome postgres. E agora, uma senha. Então, agora ele está criando. Esse passo a passo pode demorar alguns minutos. É um processo que demora um pouquinho. E agora, um pouquinho. Então, se eu vier aqui no console da AWS, em rds, eu entrei aqui em databases. Agora, eu já tenho mais um banco de dados aqui, uma instância do postgres sendo criada. Olha só o status. Está criando ainda. Então, esse processo ele demora um pouquinho, mas logo logo a gente já vai ter, então, este rds pronto. Bom, enquanto isso, pessoal, eu vou vir aqui dentro de resources e eu vou criar um novo arquivo. Esse arquivo vai se chamar application-binstalk.properties. E dentro deste arquivo, eu vou colar, então, essas três linhas de configuração de banco de dados, onde eu vou passar, então, o Spring Data Source URL, jdbc, postgres, aqui o rdr, hostname é dinâmico, a porta também e o nome. E aqui eu vou passar o Data Source username e o password, tudo de forma dinâmica. Bom, porque é aqui que o Elastic Beanstalk vai preencher, então, de forma dinâmica para conseguir acessar o banco que a gente está criando. Bom, outro ponto que a gente também pode ir adiantando, eu vou vir aqui no arquivo.pompom.xml e aqui, depois de build, eu vou criar, então, um profile. Um profile com a id Beanstalk, passando aqui alguns plugins do Maven, Maven Compiler. Vocês podem ficar tranquilos, porque eu vou deixar todo este bloco de código aqui para vocês no GitHub. Então, porque assim, para mim ficar digitando tag por tag, leva-se muito tempo, muito tempo aqui no vídeo. Então, para ficar um pouco mais dinâmico e mais rápido, eu vou deixar para vocês todo este código aqui no GitHub, que vocês podem entrar lá e copiar certinho para a aplicação de vocês. Então, essas duas notificações iniciais que a gente precisava. Criar, então, este arquivo application, traço beanstalk.property, passar, então, essas configurações para a data source e também inserir esse plugin, esses profiles aqui de Beanstalk. Agora, eu vou voltar aqui no console. Ao atualizar a página aqui, eu já pude ver aqui no console da AWS para RDS, que este novo banco de dados que a gente inseriu já foi, então, concluído. Então, ele já foi criado, já está tudo ok. Então, agora que a gente já tem também essas configurações aqui, tanto de profiles quanto do application.property, do Beanstalk, o Beanstalk, agora o próximo passo é a gente gerar um novo jar para a nossa aplicação. Então, para isso, eu saí, então, desse log aqui do RDS. Então, o banco de dados, olha, é created rds database com o nome, ele dá um nome aqui aleatório. Então, já está tudo ok. E agora, a gente vai, então, utilizar esse comando do maven, mavencleanpackage, springboot, repackage. Então, a gente vai entrar com este comando para gerar um novo jar para a nossa aplicação. Bom, então, a aplicação já foi executada com sucesso. E aqui eu posso ver o nome do jar que foi gerado, que no caso é codeblog001snapshot. Bom, agora, o que eu tenho que vir fazer? Eu vou voltar aqui no arquivo config, que foi gerado pelo Elastic Beanstalk, e logo aqui abaixo, eu vou colocar... Eu vou colocar esse parâmetro deploy artifact, e aqui eu passo target barra o nome do arquivo que foi gerado. Aqui, no caso, olha, eu tenho target barra, aí eu vou passar, então, aqui, codeblog. snapshot.ger. Então, eu vou substituir aqui pelo nome do arquivo gerado, pelo nome que foi realmente gerado. Bom, então, a princípio, agora, a gente já tem tudo o que a gente precisa. É, tanto o jar com essas novas, com essas novas configurações do application Beanstalk, também com o profile, e também qual que é o jar que ele vai acessar para deploy. Se tudo estiver correto, a gente já vai conseguir fazer o deploy. Então, para isso, eu tenho que digitar eb deploy aqui no terminal, e vamos ver no que vai dar. E agora, 100% de upload. Então, vamos ver os próximos passos. Vamos acompanhando aqui pelo terminal. Bom, pessoal, então, esse primeiro deploy já foi finalizado, né, com sucesso, só que agora a gente ainda precisa de alguns ajustes para seguir. Então, eu preciso criar, setar algumas variáveis, como, por exemplo, Spring Profiles Active. Então, eu passo Beanstalk e Postgres. E agora, eu também vou setar a porta do servidor. Bom, pessoal, agora eu vou ver o status através do comando eb status. E olhem só, aqui ele me dá as métricas do sistema, nome, região, plataforma. Informa, então, a integridade dele está ok. Então, aqui já foi atualizado aqui na interface da AWS. O status dele está verdinho e está ok. Agora que a gente já conseguiu fazer o deploy e a integridade está ok, eu vou acessar aqui o link que a AWS já me disponibiliza. É lógico que a gente não tem esse mapeamento, né? Então, aqui eu vou pôr no final, posts. E olhem só, a gente já conseguiu abrir o nosso MyCodeBlog aqui dentro do Elastic Beanstalk da AWS. Só que aqui ainda está vazio, a gente não tem nenhum post, né? Então, para isso, vamos criar um novo post. Vamos fazer aqui a autenticação. Bom, e aqui vamos inserir um primeiro post. Eu deixei o meu blog aqui aberto, que eu tenho no meu site, para mim copiar aqui, para ficar um pouco mais fácil. E aqui eu vou entrar com esse primeiro parágrafo. Para a gente fazer, então, esse teste. Vamos publicar. E olha só, deu certo. A gente, então, já conseguiu publicar um post dentro aqui do nosso blog. Vou inserir mais um outro post. Vai se chamar Spring Web Flux Continuação. Vou pegar aqui mais um outro parágrafo. Pronto, publicar. E é isso, pessoal. Aqui agora a gente já tem dois posts. Aqui, acessar é porque eu inseri aqui um tipo de formatação que ele não está aceitando. Depois a gente tem que fazer essa correção ali nessa interface de posts, para ver o que está acontecendo aqui, que ele não está mostrando os primeiros caracteres, como a gente definiu aqui. Mas é isso, pessoal. Então, o nosso blog já está funcionando aqui dentro da AWS Elastic Beanstalk. Lembrando que todas as configurações que a gente fez aqui, tanto no Properties, quanto a criação de Profiles, a criação daquelas variáveis de ambiente. Eu vou deixar tudo para vocês na descrição deste vídeo e também disponível no GitHub. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa playlist, onde, então, a gente aprendeu passo a passo de como fazer um blog com Spring Boot. E agora, no final, a gente, então, conseguiu fazer o deploy deste blog na AWS. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês nas próximas vídeo-aulas. Até mais!